Ele tá muito alto, Lucas Pega essa perna Boa, pega essa perna e puxa Boa, boa Dois pontos vermelhos Quatro pontos azul Dois pontos azul Cuidado com essa cabeça, Lucas Cuidado com esse braço também, Lucas Cuidado com o braço Pega essa perna Pega a perna Boa Corre, corre Corre, Lucas Pega as duas pernas e corre, Lucas Corre Corre Dois pontos azul Cuidado com essa mão alta, Lucas Na cintura, Lucas Corre 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 Vamos lá, vamos lá.